Ficou de você que despegar. E aí você que está assistindo o vídeo, beleza? Agora eu estou aqui trazendo, tá? a armadura t2 já mostrei as tia um outro vídeo lá para quem viu para você que viu e essa aqui é o estilo da t2 tô trazendo aqui para você são três estilos tá de armaduras t2 e uma tia 2.5 eu vou estar mostrando tão bem então você que já chegou no cr43 você já pode estar adquirindo as armaduras tá tia dois tá aqui o estilo tá completo usando aqui vou entrar aqui para mostrar você tá aqui é a quantidade de marca de vitória o dinheiro que você precisa gastar lembrando que essas primeiras peças aqui são sempre de dps tá sempre a role dps e lá embaixo vou descer aqui vai passar as armas e vamos lá e aqui embaixo só é da rola secundária conforme o poder é troll tá então vai abrir de troll se fosse for a rola secundária tanque vai abrir de tanque e se for de rígula de rígula tá você não precisa se preocupar e não vai ter esse negócio de ter uma de todas as ruas aqui e já automático do jogo ajuda bastante então lá em cima sempre dps e aqui embaixo sempre a rola secundária para você não ficar comprando peça se você joga de troll você não vai comprar roupa e tal estilo da roupa de de péssio só comprar a de troll e assim por diante beleza então aqui estilo bem bacana tá aí da tia dois agora vamos lá mostrar o outro estilo da tia dois eu tô aqui ó da magic wing tá tá aqui esse estilo agora vou tá apresentando para vocês ou para você que tá assistindo o vídeo botar mostrando agora o seu outro outro estilo estilo da tia dois vamos lá bom então agora aqui tá o segundo estilo aqui tá da tia dois sim também é bem bacana aí tô com ele completinho também tá lembrando sempre lembrando atingiu lá o seu CR43 você já pode estar de que esse estilo aqui também eu aconselho também você tá assistindo o vídeo é para fazer a fit sempre focar no estilo para você completar ele para você ganhar a tua fit lá e fit é muito importante tá é fazer para fazer que o ponte então foca em um mas se você não você está livre tá de vir aqui compra o peito aqui corre lá na outra compra asa as costas volta compra a cabeça vai lá no outro compra a perna você também pode estar fazendo isso mas o conselho todo ano você completar o set inteiro vai ficar uma coisa bem bacana ficar com estilo completinho e para você ganhar só fit é só uma dica que fica aí beleza então tá aí o estilo tá da tia dois mais um agora vou mostrar lá o terceiro estilo da tia dois tá eu tô aqui na meta wing tá aí beleza na meta wing então você pode estar vindo aqui adquirir sempre pela parte de baixo agora vamos lá mostrar ok o terceiro estilo da tia dois vamos lá e tá aí tá a terceira armadura tinha dois tá aqui na chat wing tá aí tá aí a armadura da frente a batiguel tá aí bem legal tá você também pode estar de pedindo essa daí mesmo esquema sempre bater nessa tecla para ninguém se a gente não comprar errado tá aí ó sempre dps da primeira ea segunda lá a roli secundária beleza adquiriu então vamos lá bom e aqui tá aí o estilo tá 2.5 tá aí tá aí o estilo tá 2.5 é para você tá aqui para você tá adquirindo esse estilo de armadura de armadura que você precisa ter a dc ali da light strike tá aqui na aqui você vê aqui eu tô na central city no flash tudo aqui é do flash Lógico, porque é Central City, então você precisa dessa DLC aqui, tá? Então tá aí, ó, 2.5, você vê como é que ela fica vestindo, tá? Eu vesti ela aqui, é, pra você, só que você que tá vendo o vídeo, tá aí, é, pra você tá adquirindo, você precisa de já estar no, no Combate Rate, ali, o teu CR-53, atingiu o CR-53, você tá no aderecente, já pode vir aqui e comprar esse estilo aqui, também tem, é bem bacana, tá? Só que aqui, é um pouco diferente, o esquema lá, das outras, por quê? Tá vendo esses caixotes aqui? Ele já vende, é, da rolê que você quer, tá vendo? Esse aqui é de healer, esse aqui é de tank, aqui atrás de troll, e do outro lado aqui é de DPS, então você já vai, na, qual rolê que você estiver jogando, tu já vai na caixinha certa aqui, na box certa, e compra a peça que você quer, beleza? Então, cada uma, a caixa dessa já vende a rolê necessária, pra que você possa atingir, lembrando, tem que estar no CR-53, já pra adquirir isso daqui, e, tendo a DLC aqui, da Light Strider, que é a do Flash, beleza? Então, tá aí, essas são as armaduras TIA 2, que é a TIA 2.5, tá? Se quiser, com esse estilo, que também eu consigo completar, também dá feat, e é um estilo bem legal, beleza? Então, tá aí, completa, tá, o Flash daqui, olha ele aí, beleza? Tá aí o Flash, só você completar, você vai cagando a tua feat, quando ele tá adquirindo esse estilo aí. Então, beleza, você que tá assistindo o vídeo aí, valeu, se inscreve no canal aí, tá, valeu, dá aquela, aquela moral lá, comenta o vídeo, manda a sua dúvida aí, tá vendo, que a gente pode tá tentando solucionar, se eu não souber, eu vou perguntar, quem saiba, beleza? Mas tá aí, o estilo da TIA 2 e a TIA 2.5, tá ok? Beleza, valeu!